Salve galera, Filmeiras do Total, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo E dessa vez galera, a gente tá começando um outro vídeo, mano, esse vídeo vai ser pesado Galera, falando pra vocês aí, vamos já se deixar seu like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho E mano, hoje o que a gente vai fazer no carro, mano? Hoje a gente vai lavar o polinho, mano Faz maior tempo que a gente não lava o polo, velho, ele faz maior tempo e tá muito sujo O Voyage também tá sujo demais Como vocês podem ver, tá muito sujo, velho, ó, não sei como se dá pra vocês verem Mas dá pra ver aqui no vidro, aqui ó, que tá muito sujo O Voyage a gente não vai lavar agora, mano, a gente não vai lavar agora Porque ele tá com problema, a gente não teve dinheiro ainda pra arrumar Mas a gente vai dar um jeito, logo, logo ele vai tá na pista, mano, logo, logo Então o polinho tá aqui, mano, o polinho tá aqui e hoje a gente vai lavar ele, velho Hoje vai ser o dia dele, a gente vai mudar aquele talento, tá ligado? Vamos dar aquela lavada nele, deixar ele filé Tá merecendo um banho, então ele vai ganhar um banho hoje Então vamos pôr ele ali fora e vamos meter água, mano, vamos acompanhar no vidro Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, I say you like that If I hate you, then find someone new Baby, but you know I never will No So I choke you down just like a pill Oh, yeah Take you like a pill Get my fill, fill, fill You're like a pill, pill, pill Get my fill, fill, fill No, no, no Do me in the worst way Don't let me sleep Don't let me sleep Never say you're sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will No So I choke you down just like a pill Get my fill, turn, pill, pill... We'll leave each other for two Take me away and you'll leave this equipped with them Take you like a pill, 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 pillalu, pill, 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 pill... Take you like a pill, 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 pill... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.